A imprensa indiana afirma que o país enfrenta uma escassez de vacinas no momento em que o número de infecções diárias bateu um novo recorde. Nas últimas 24 horas, mais de 126 mil novas infecções foram registradas, levando várias regiões a aumentar as restrições de atividades. O estado de Maharashtra, o epicentro da nova onda da pandemia e onde está localizada a megalópole de Bombayim, deve instituir um confinamento neste fim de semana. A Índia já vacinou 87 milhões de seus 1,3 bilhão de habitantes. O primeiro-ministro indiano Narendra Modi, que recebeu sua segunda injeção nesta quinta-feira, tuitou que as vacinas são uma das poucas maneiras de combater o vírus e pediu às pessoas que sigam o exemplo. Mas, de acordo com o jornal Times of India, dez estados têm estoques de vacinas para apenas três ou quatro dias, incluindo o Tarpradesh, onde vivem cerca de 200 milhões de pessoas, Bihari e Bengala Ocidental. Em Maharashtra, o ministro regional da Saúde alertou na quarta-feira que os estoques acabarão em três dias. Os principais centros de vacinação de Bombayim ficaram sem doses nesta quinta e um grande hospital interrompeu completamente a vacinação. A Índia registrou quase 13 milhões de casos de covid-19 até o momento e 170 mil mortes. A Índia registrou quase 13 milhões de casos de covid-19. 01-15-1985-1994-1995,136-1998. A Índia registrou quase 13 milhões de casos de covid-1995,366-2013. Obrigado.